Olhem só essas imagens que foram registradas por uma câmera de vídeo monitoramento no povoado Floresta, no município de Santa Luzia. Pois é, não bastasse o barulho ensurdecedor desse carro que passou a madrugada inteira, rodando pelo povoado, ainda tem o áudio da pessoa que estava dirigindo esse veículo. Trata-se do José de Ribamar Passos Silva, morador do município de Paraupebas. Olha só o áudio que ele gravou no aplicativo de mensagens direcionado para um amigo dele. Eu passei a madrugada abusando, ninguém dormiu ontem, eu passei abusando com o cadrão ligado ontem. Eu estou esperando até agora alguém me falar alguma coisa para mim aqui, ninguém falou nada. Quem manda nessa merda aqui é eu só. Estou até agora, eu passei às quatro da manhã, três da manhã, roncando dentro do povoado. Então, o NNB fala alguma coisa para mim, para entrar no tiro, porque eu estou armado hoje. Pois é, como já era previsto, essa história não acabou bem para o José de Ribamar. A polícia militar foi chamada e teve que agir. E o que aconteceu com o José de Ribamar e com o veículo, você vai saber agora. Quem vai explicar para a gente é o Tenente Coronel Fábio Aurélio, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar. Comandante, infelizmente ainda há esse tipo de situação, o que mais acontece após ingerir bebida alcoólica, pessoas como essa acabam passando do ponto. Exatamente, esse indivíduo estava aí praticando direção perigosa, além de estar incomodando as pessoas com aquele barulho ensurdecedor do seu veículo, nos povoados Floresta e Ferro Velho. Os populares, então, entraram em contato com a Polícia Militar de Santa Luzia. Os policiais militares, então, diligenciaram até aquelas localidades e conseguiram aí localizar e prender esse indivíduo. Ele foi preso por direção perigosa, foi apresentado na Delegacia Regional de Santo Inês, além de todas as notificações que foram feitas pela Polícia Militar por várias infrações de trânsito que ele estava cometendo ali naquele local. O que chama a atenção também é a mensagem que ele acabou mandando para as pessoas que não tinha ninguém, que ele estava esperando alguém que tomasse providências e, inclusive, dizendo que estava armado, né? Sim, ali é um indício de que esse indivíduo estava fazendo ingestão de bebida alcoólica, que é um agravante a mais da situação dele, e tomou posse daquele veículo automotor. E, além de colocar a sua vida em risco, colocou também a vida de vários transeútes que passavam ali por aquelas ruas onde ele andava ali em alta velocidade. Muito bem. Em outras duas ocorrências, dessa vez em Santo Inês e no município de Garapé do Meio, as duas, por coincidência, em bares, a polícia acabou apreendendo duas armas de fogo. O comandante vai falar como é que a polícia conseguiu apreender essas armas e o que aconteceu com as pessoas que estavam com elas. Bom, lá em Garapé do Meio, esse indivíduo que portava de forma irregular esse revólver, aquele 38, ele estava lá num bar, estava aportando uma arma de forma bem ostensiva. Populares, ao avistarem aquela situação, de imediato informaram os policiais militares da cidade, os PMs de Garapé do Meio se delocar até o local, conseguiram identificar, prender esse indivíduo, e ele foi apresentado na delegacia regional para estar respondendo aí pelo seu ato criminoso. Em Santo Inês, policiais militares faziam as suas operações ali no bairro do aeroporto, quando observaram que em um bar havia uma aglomeração de pessoas e algumas delas, ao avistarem os policiais, começaram a agir de forma muito estranha. Os policiais militares então resolveram abordar aquelas pessoas, verificaram que o bar funcionava de forma irregular, perceberam que o indivíduo tentou ali se esquivar da abordagem, os policiais militares então conseguiram abordá-lo, com ele foi encontrado um revólver calibre 38, revólver com várias munições, a moto que ele pilotava estava com o chassi adulterado, o que indica que esse veículo pode ser produto de furto de roubo, e diante de tudo isso, os policiais militares efetuaram a prisão dele e fizeram a apresentação na delegacia regional de Santo Inês para ele estar aí respondendo pelas suas ações criminosas. Para finalizar, também no bairro do aeroporto, em Santo Inês, a polícia encontrou dois indivíduos com pelo menos 12 papelotes de substância semelhante à cocaína, e a polícia também tomou providências sobre essa situação, dois jovens, um de 23 anos e outro de 19 anos, é isso comandante? Exatamente, uma outra operação desencadeada no bairro do aeroporto por policiais militares do 7º Batalhão, os policiais aí conseguiram abordar e identificar esses indivíduos, eles ali estavam com essa substância, que aparentemente é substância ilícita, substância intorprecente, e faziam ali, praticavam o crime de tráfico ilícito de drogas. Então, diante disso, os policiais militares efetuaram a prisão deles, apreenderam todo o material e fizeram a apresentação de ambos na delegacia regional da cidade de Santo Inês. Obrigado. 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 Obrigado.